A África do Sul é agora de 6, o número de mortes e 22 pessoas continuam presas em subterrâneo após a explosão em mina de carvão de glória, esforços corro prejudicados por elevados níveis de fumos tóxicos. Nigéria, líderes empresariais, divididos sobre quem devem apoiar nas presenciais com os principais candidatos a fazerem da economia tema principal. Ideóbia, Organização Mundial de Saúde, afirma que alimentos contaminantes constituem um problema crescente de saúde e o fardo económico para o país. A África do Sul, usando tecnologia de laser, arqueólogos redescobrem cidade perdida conhecida por Kuaneng, no Parque Nacional de Suiker Boss Rant. Beninho, fundador do Festival de Jazz Noque, a disco event se destina a levar a música a locais frequentemente excluídos do mundo cultural. A África do Sul, usando tecnologia de laser, arqueólogos redescobrem cidade perdida conhecida A África do Sul, usando tecnologia de laser, arqueólogos redescobrem cidade, arqueólogos